olha pessoal nós iremos coletar o fruto do patois a espécie que me referi que produz uma polpa igual o açaí ao tamanho do cacho a vocês têm idéia infelizmente essa espécie ainda é desconhecida por grande parte da população brasileira inclusive as pessoas que residem na região norte aí veja bem maduro e agora e produzir muda para enriquecer o projeto beija-flor revitalização nascente material no fruto e o tamanho do cacho